Oi galera, beleza? Olha eu novamente aí na atividade. Bom galera, eu falei esse balão aqui é cromado, aí o pessoal tem que fazer passo a passo, né? Pra fazer todo o passo a passo eu não vou ter tempo, até porque eu tenho que entregar esse aqui hoje, né? Que é aniversário da mulher, então ele tá pronto, ok? Mas olha só, então vamos lá. Pra fazer o cromo é o seguinte, ó. A parte dessa que você for pintar, o objeto que você pinta aqui é metálico, é cromado, entendeu? Geralmente começa com cinza, cinza claro, tá? Não precisa ser um cinza escuro não, um cinza claro. E deixa eu explicar o porquê. Geralmente o pessoal que tá conhecendo agora faz o quê? Pinta o branco e depois vem com o preto ou com o cinza ali tentando definir. Que não é errado também não, mas pra quem não tem tanta prática, entendeu? Eu não consigo fazer isso assim, ó, porque é mais rápido e chega numa qualidade um pouco melhor, tá? É que quando você vê uma imagem, uma peça metálica ou uma peça cromada, ela representa um tom cinza. O que você vê de branco e de escuro é o quê? É brilho e reflexo que o objeto absorve, entendeu? Aí ele absorve aquilo ali e a mente vê aquilo ali como um cromado, um brilho, né? Então vamos lá, observe aqui, ó. Então essas coisas escuras aqui, ó, que é a sombra que dá o volume, também se faz parte do reflexo, é o que o objeto tá captando ali, que ele tá absorvendo ali e transmitindo pra você ter a visualização, tá? Pode observar que ele é cinza, ele não é branco, tá? O que faz com que o objeto tenha o brilho, tá? Que você vê aquele brilho de cromo, é o branco na pintura, tá vendo? Então são os equilíbrios de tons, né? Entre o cinza claro, o cinza escuro, o preto e o branco, tá? Então por que é bom você começar com o tom cinza? Porque o objeto em si ele é cinza, né? Se você parar pra ver, ele é cinza. O que vai fazer o realce do objeto na pintura é o branco. Às vezes a pessoa compra tinta metálica, tinta ouro, alumínio, achando que vai dar o efeito que ele quer na pintura. Não é a tinta. É a forma que você joga, que você compõe as cores ali, ó. Que você busca o volume, entendeu? E jogar a sombra no lugar certo. E é o que vai fazer com que a pintura chegue na ilusão de ótica ali e você vê que o objeto em si tá reduzindo, tá brilhando, que é cromo, que é alumínio, que é vidro, entendeu? A textura. Então é isso que a pessoa tem que observar. Quando eu comecei a observar esse tipo de coisa e aplicar no meu trabalho, foi melhorando. Então eu pecava muito, né? Em querer fazer da forma errada. Então o que é o conceito pra quem tá começando agora é assim, ó. Pinte de cinza. Porque dentro do cinza, você consegue jogar o branco. Você consegue jogar o branco, ó. Marcando as luzes, ó. Tá vendo o brilho, ó. As luzes, os brilhos, os reflexos. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tipo aqui, ó. Aqui as partes brilham onde bate bastante luz. E esses branquinhos que tem aqui, ó. É o enrugado do balão também que capita a luz, que dá a luminosidade, tá? Então o que acontece? Você pode marcar aqui já os brilhos, ó. Ó, aqui a azulzinha, ó. Ó. Com o branco. Tá? Pra você saber onde vai. Eu tô jogando espojadamente aqui só pra explicar, ó. Tá? Tá vendo? Aqui é a azul, né? Tá? Então eu vou marcar aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, marco bem, né? Aqui não. Não tem problema não, ó. Essa parte aqui, por exemplo, ó. Ela vem aqui, ó. Eu marco bem, ó. Ó. Marco bem. Aqui tá bem branco mesmo. Aí eu vou e fundo pra cá, ó. Degrado ali, ó. Então sempre termina em zero, lá, ó. Termina fungindo lá em zero, lá, ó. Tá? Pra que dê um efeito legal. Aí vem no branco, ó. Então é o enrugado do balão aqui na curva da costura, entendeu? Então tem tudo isso aí, ó. Ó. Tá? Então você vem marcando aqui a luz, ó. Em cima dos cinza, vem marcando a luz. Tá? Depois, feito isso, você pode vir com um cinza escuro pra depois jogar o preto. O que acontece é assim, ó. Se você vir com o preto, você pode errar. É, você pode ir aconselhar. Se você for agora, o preto consegue errar. E quando você vir, você consegue dar uma equilibrada com o preto e exerção. Então quando você vir com o cinza, você vai estudar com o branco e vai deixar o espaço pra depois você voltar com o branco também, jogando uma altruosidade ali também, e fazer flex, ok? Então o que eu vou fazer? Vou marcar toda a luz primeiro aqui, entendeu? Pra depois eu vim com o cinza aqui, buscando o volume e equilibrando o tom, pra depois jogar o preto, tá? Então eu vou dar um pause aqui daqui porque eu volto aí e explico pra vocês melhor. Conta o tom, beleza?